Vamos lá então, pessoal. O exercício 4 está tranquilo, tá? Sem problemas. Então, preencha as lacunas corretamente com através de ou por meio de. Caso necessário, acrescente o artigo à preposição. Então, aqui, lembrando que através de implica algo que vai ter que atravessar um espaço, ok? Quando eu utilizo através de. E por meio de, significa o meio que eu utilizei para que aquela ação fosse concretizar, ok? Então, aqui, vinha um ar fresco, fresta da porta. E aí, vinha um ar fresco através da fresta da porta ou vinha um ar fresco por meio da fresta da porta. Então, esse D aqui eu tenho que adaptar conforme o que venha aparecer depois, ok? E aí? E isso, perfeito, Maria Eduarda, Otávio, perfeito. Ok, ok? Então, vinha um ar fresco através da fresta da porta. Por que através? Porque esse ar fresco atravessou, né? O espacinho da porta, a fresta da porta, ok? Então, certinho, tá? A resposta aí do 4A é através de. Então, vamos lá. 4, 4A, através da fresta da porta, ok? Apareceu aí, pessoal? A resposta apareceu? 4A, através da, ok? Beleza? Tá bom. E aí, a próxima questão. Conseguimos uma boa nota, muito esforço. E aí? Pra conseguir uma boa nota, o que será que aconteceu? Tem que ter muito esforço, né? Isso, perfeito, perfeito. Parabéns, exatamente. Por meio de muito esforço. Então, não precisou atravessar nada. Não teve esse movimento de atravessar, né? Qual o meio que eu utilizei, tá? A forma que eu utilizei, pra que eu pudesse conseguir uma boa nota. Muito esforço, ok? Então, por meio de, tá? Então, 4B por meio de. Ok? Deixa eu colocar aqui a resposta pra vocês. Pronto. 5, como não enxergava neblina, decidiu parar o carro. E aí? Exatamente, muito bem, tá correto. Parabéns, é isso mesmo. Como não enxergava através da neblina, ou seja, a visão dele precisou, né, assim, passar a neblina, atravessar a neblina, então, não conseguiu dirigir o carro, né? Decidiu parar o carro, certinho. Vocês estão conseguindo deixar bem claro, então, esse uso do através de e por meio de, pessoal? Estão conseguindo aí, então? Isso. Então, vamos lá. Na 4C, então, nós temos... Opa! 4C Através. Através. Ok? E 5, Internet, pode encontrar seu cachorro também. Isso. Qual foi o meio que ele conseguiu pra encontrar seu cachorro? Foi o quê? Usando a internet, por meio da internet. Certinho. Ele não precisou atravessar a internet, né? Ok? Então, 4D Por meio Pronto. Tudo bem aí? Tranquilo? Tranquilo aí? Podemos ir pra questão 5? Então, tá bom? Beleza? 5. Prende as lacunas, né? Que são esses espaços, corretamente com contudo ou contudo. Lembra a diferença, né? Contudo junto e contudo separado. Então, o debate durou horas, contudo não alcançaram uma revolução. E aí? Perfeito, correto, contudo, né? Juntinho. Esse contudo tem valor do quê mesmo? Vocês lembram? Isso, é como se fosse, né? Um porém, um mas, né? Mas é uma concessão, certinho. Isso, uma ideia de oposição. Certinho. Muito bem. Então, a primeira aqui ficou contudo junto, né? Certinho, certinho. Isso. Então, 5A ficou o quê? Contudo. Ok? B. O que estudou conseguirá realizar a prova facilmente. E aí? Certinho, pessoal. Perfeito. Contudo, separado. Então, com tudo que estudou, conseguirá realizar a prova facilmente. Certinho. Perfeito. Que bom que tá conseguindo. E aqui no C. Pedir que reservasse um quarto com tudo incluso. E aí? Exato. Separado, né? Ele quer com tudo ali, né? Que tivesse direito, ele queria esse quarto. Muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. E a D. Saímos cedo. De casa. Tananã. Chegamos atrasados. E aí? Aham. Certinho. Contudo, junto. Certinho, certinho, certinho. Ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo. Muito bom. Ok? Só não esqueçam aqui, ó. Contudo, eu tenho M, tá bom? Lembra? O M só vai ter, né? Assim, só vai dar mãozinha pro P e pro B. O M não. Ok? E aí? Tranquilo, exercício 5? Tranquilo aí, pessoal? Exercício 5? Beleza. Alguma dúvida? Tá tranquilo aí? Então, tá bom. Tendo dúvida, chama. Exercício 6, tá? Preencha as lacunas corretamente com o quanto ou com o quanto. Não sabia com o quanto o dinheiro ficaria depois do gasto imprevisto. E aí? Muito bem. Muito bem. Com o quanto separado, né? Indica o quê? Com o quanto. Quantidade. Muito bem. Não sabia com o quanto o dinheiro ficaria depois do gasto imprevisto. Certinho. Então, indica a quantidade aqui. Letra B. Com o quanto tempo de antecedência posso comprar a passagem? E aí? Certinho também. Parabéns. Parabéns. Com o quanto separado. Ele quer saber quanto, né? Mensurar, né? Quantidade de mensurar. Seguerem ficar medindo, né? Então, quer saber mensurar a quantidade. Mais de tempo que ele precisa comprar a passagem. Certo? Com antecedência. Muito bem. Então, aqui com o quanto, né? Separado. Aqui com o quanto separado também. Com o quanto gostaria de visitá-la? Mas não posso tirar férias agora. E aqui? Certinho. Certinho. Esse com o quanto é o quê? Junto. Certo? Vai ser esse aqui, ó. Tá? Com o quanto gostaria de visitá-la. Mas não posso tirar férias agora. Certinho. A gente nem utiliza muito, né? Com o quanto. Não faz parte muito do nosso cotidiano, né? Os pais não impediram o filho. Com o quanto não concordasse com a escolha dele. E aí? Certinho. Certinho. Parabéns. Com o quanto também? Junto. Tá? Isso. Ótimo. Ótimo. Só não esqueçam. Com o quanto aqui, ó. É M. Tá vendo? M. Porque o M só vai dar a mãozinha pra P e B. Lembra? Como aqui eu tenho um Q, né? Então, esse M aqui, ó. Eu coloco o M. Tudo bem? Com tudo junto, com tudo separado. Com o quanto junto, com o quanto separado. Tudo bem pra vocês? Estão conseguindo aí? Alguma dúvida? Tá todo mundo na correção, no mesmo passo aí? Tá? Beleza. Fran, conseguiu? Andar aí, Fran. Fran? Reescreva as frases seguintes, utilizando o termo em destaque por um sinônimo. Tá? Então, lembra o que é sinônimo, né? Uma palavra ali, equivalente, né? Eu tenho ali aquele sentido muito semelhante e tal. Tá? Deixa eu ver. Questão sete. Isso. Tá acabando já. Pedro estava muito cansado por quanto havia corrido a manhã inteira. E aí? Podem consultar a postilha se vocês quiserem, tá? Exato. Exato. Ótimo. Ótimas respostas. Ótimas respostas. Tá bom? Eu posso colocar tanto o pois, quando eu posso colocar o porquê. Só que esse porquê tem que estar junto, hein? Por quê? Porque eu estou justificando a aula. Ok? Então, no lugar do por quanto, eu posso utilizar aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês. Tá? Ótimas respostas. Pois ou por que junto. Ok? Apareceu a resposta aí pra vocês? Então, na letra A, eu posso colocar pois ou porquê junto. Tá bom? Tranquilo? Parabéns, pessoal. Ótimas respostas. Gostei muito. SeteB agora. Queria ler o livro que lhe recomendaram, contudo, não lembrava seu título. E aí? Isso. Perfeito. Perfeito. Mas, entretanto, porém, né? Ótimo. Todavia, se quiser colocar todavia, mas aí todavia eu escrevo junto, tá? Muito bem. Muito bem. Então, aqui eu fico. Mas. Porém. Né? Entretanto. Todavia. Todavia. Eu sempre escrevo junto, nesse sentido. Tá bom? Eu já ia mandar a resposta pra Melissa, que foi a última que mandou a mensagem aqui. Ok? Tudo bem aí? Certinho? Ansioso, Arthur? Olha só. Através dos tempos, essa espécie de animal foi diminuindo. Então, conforme o tempo foi passando, né? Ou seja, aquela ação perdurou, né? Um certo período. Então, atravessa os tempos, e aí? Com o passar do tempo, correto, Nicole? Põe na aberta, Nicole, por favor. Otávio, no decorrer dos tempos. Ok. Põe na aberta, por favor. Tá? Também, Mia. Também pode ser, tá? Isso. Diante do tempo também. No decorrer do tempo, né? Com o passar do tempo. No decorrer do tempo. Perfeito. Ok? Ok. Ok. Obrigada. Obrigada. Estão conseguindo aí? Então, esse é através do tempo. Assim, no decorrer dos tempos. Com o passar do tempo. Tranquilo aí, tá? E aí, Melissa. Melissa tá lá na frente. Hein? Se você levantou a mão, tem alguma dúvida, pode perguntar. Ou foi sem querer, né? Que é normal também. Pode ter a mão sem querer. Tranquilo, Enzo? Vamos lá. Fiz o pedido por meio do aplicativo de comida. E aí? Por intermédio, correto, Madu, Bia, Karen, colocou correto também, né? Pelo, né? Aplicativo, ok. Certinho. Ótimas respostas. O exercício 7, tudo bem pra vocês? Tá tranquilo? Ficou alguma dúvida? Como é que vocês estão aí diante do exercício 7? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ai, meu Deus, Arthur. Vamos lá pro 8. Podemos ir pro 8? Podemos? Podemos? Ok, obrigada. Leia o início de um poema de Álvaro de Campos, que é terônimo de Fernando Pessoa, para responder as questões 8 e 9. Bom, vocês estão no 8º ano. Quando vocês estiverem, né? No ensino médio, eu vou dar aula pra vocês de literatura. Fernando Pessoa é um escritor português, né? Já falecido. E aí, ele criou vários outros escritores também, tá? Nome que lhe dava pra esses escritores. E esses nomes que lhe dava pra esses escritores, que era só nome e composição, tá? Eles não existiram de fato. Se chama heterônimo. Tudo bem? Então, é como se eu, Juliana, fosse escritora, e aí eu criasse mais uns 3, 4, não sei. Outros escritores que só existem na minha cabeça, tá? E aí, eles fazem o quê? Eles têm cada um o seu tipo de composição, tá? É isso que é um heterônimo, tá bom? E Álvaro de Campos é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Vamos lá. Passagem das horas. Então, ela é muito bonita, eu gosto do Fernando Pessoa. Claro, Vi, tranquilo. Pode sair e volta de novo, sem problema, tá bom? Vamos lá. Quando eu tenho esse sinalzinho aqui, implica o quê? Que foi retirado, tá? Não entendeu nada, então vamos lá. Vamos de novo com o poema. Trago dentro do meu coração, como num cofre, como num cofre, que se pode, que se não pode fechar de cheio. Imagina um cofrinho que você guarda moeda, vai guardando, guardando. A gente tem tanta moeda aqui, não cabe, não consegue fechar o cofrinho, sabe? Então, no coração dele, ele tem, assim, tantas coisas dentro do coração, porque dá a impressão que o coração tá cheio, não consegue, tá na sua capacidade máxima, entendeu? Tá transbordando. Beleza. Tá? Todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei. Por que que fala portos? Porque o litoral, vocês sabem que Portugal faz parte, né? O litoral ali. Então, todos os lugares onde estive, tá? Todos os portos a que cheguei. Então, ele partiu de um porto, foi até outro, tá? Porto de navio. Ou de tombadilho, sonhando, né? Sonhando através dos navios, onde ele passou, o que ele viu. E tudo isso que é tanto, é pouco para o que eu quero. Então, ele já viu tanta coisa, mas ele ainda quer viver mais coisas, tá? É isso que tu tá querendo. Igual o coração dele, tá lotado, mas ele ainda quer sentir algo pelas coisas. E mais coisas ainda ele quer sentir, né? Que é o que é que o sentimento transborde e continue tendo. Tá bom? No poema, a expressão, através de, foi empregada conforme se recomenda, justifique sua resposta. E aí? Deixa eu ver se eu consigo voltar no poema. Vocês estão com a coxina aí. Trago dentro do meu coração, como num cofre que não pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, ou de tombadilho, sonhando, né? E tudo isso que é tanto, é pouco para o que eu quero. Ai, minha perna. E aí, pessoal? Ah, tá. É fácil. Então, ajeita. E aí? Vou deixar pensando aí. A coxina de vocês tem na página 52. Vou deixar pensando nessa 8 e vou ler a 9 também para vocês verem pensando. Observe a afirmação a seguir feita sobre o poema e explique nas linhas se é adequado o uso de contudo ou contudo na lacuna deixada nela. O eulírico mostra-se insatisfeito com tudo que sente. E aí? Aí, são só até, aqui é só essas, a 8 e a 9, tá? Depois, a 10, a 11 e a 12 é a tarefa para vocês. Tá bom? E aí, pensando mais um pouquinho, acharam o texto aí na coxina de vocês? Esse texto vale para a questão 8 e 9. Tá? Poema, Arthur. Poema. Poema. Acharam o texto aí na coxina de vocês? Ele tá bem no finalzinho, bem no finalzinho mesmo da página, tá? Passagem das horas. Tá bem no finalzinho da página. Acharam aí a coxina? Poema. Poema. Trago dentro do meu coração, como num cofre que não se pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através de janelas objeias, Ou de tombadilho sonhando E tudo isso que é tanto É pouco para o que eu quero E aí? E aí, pessoal? Isso Certinho Pode colocar Correto Pia colocou no aberto, né? Isso Ok Alguém mais tem alguma resposta para dar? Tem o da Pia Pia está correto Isso, Gi Está ótima sua resposta Gi Está ótima sua resposta Você põe no aberto também, por favor? A Bia colocou no aberto A Bia é clara E a Gi Por favor, pode colocar Está ótima resposta também Obrigada, Gi Podemos ir para a última questão? Para a 9 Observe a afirmação a seguir Feita sobre o poema E explique nas linhas Se é adequado o uso de contudo Ou contudo Na lapuna deixada Nela Então O eu lírico Mostra-se insatisfeito Com tudo que sente E aí? Corra aberta, Arthur Está certo Perfeito, Melissa Melissa, você pode colocar na aberta? Isso Perfeito, Melissa Obrigada E isso é contudo Separado Porque tem o sentido do quê? De quantidade Quando eu estou mencionando lá Certinho Tranquilo aí, pessoal? Então, terminamos a matéria da aula de hoje Do exercício proposto Só para colocar a resposta no Google Forms Não esqueçam Então, lá não vai ter o corpo da pergunta O corpo da pergunta é apenas aqui na pochila Lá, só para assinalar a resposta Beleza? Tranquilo? Tem alguma dúvida? Está tranquilo para vocês? Tranquilo, pessoal? Então, está bom Se aparecer alguma dúvida Pode mandar mensagem Está bom? E aí a gente se vê na quinta Se Deus quiser Aí é o Arthur Pelo amor de Deus Está bom? Pessoal, beijão Fiquem com Deus, tá? É, pois é Beijão Fiquem com Deus, tá? Boa semana Se cuidem Não fiquem saindo por aí, não Sai só quando precisar Tá bom? Se cuidem mesmo Beijão para todos vocês Tá? Eu já anotei Fiquem tranquilos Anotei já a presença de todos Tá bom? Tchau Fiquem com Deus Beijo enorme para vocês Tá? Ok, Arthur Beijão, gente Tchau Até mais Tchau, tchau Tchau